E aí, gurizada? Olha só, então, dos últimos caro-vlogs, talvez morando aqui em Montenegro ainda, né? Talvez até quando for pro ar esse vídeo, se eu demorar pra editar, eu já não estou mais morando em Montenegro. Tô aqui, essa aqui é a Avenida Oswaldo Aranha, em Montenegro, né? Estou me dirigindo para a Paris Novo, que é o município onde eu trabalho, né? E é onde eu vou morar também, né? Como minha esposa, no ano passado, acabou assumindo, foi chamada pelo concurso, né? Então, estamos os dois trabalhando ali, parece que não tem mais sentido ficar morando em Montenegro e gastando gasolina, né? E ela, às vezes, não trabalha no mesmo horário que eu, e aí, então, é dois carros se deslocando 10 km por dia aí, né? De distância de serviço. Não é tanto, mas... Não dá, né? No final do mês, dois carros, né? Vai ficando pesado, né? Tô aqui hoje de estrada de ventre aqui, né? Motorista 1.8, né? Então, já... Ficar ligado que o consumo não é aquela maravilha, né? Agora, assim, nesse trecho de rodovia, bom, né? Vai uma belezinha, né? 11, 12 km por litro, 12 demais, né? Só que daí, quando eu ando na cidade, fica... Fica pegado, né? Então, eu não sei se é a barra, vou ligar o celular assim pra gravar, aí eu não peguei câmera, é só o celular mesmo. E vamos rolar. Você tem S-124, então, né? Montenegro aparece novo, aqui ainda é município de Montenegro. Tô postando mais vídeo de moto agora, né, Luizardo? Desde que eu comecei fazendo os carros vlog, eu já tinha moto sempre, né? Na época, eu fiquei, agora por último, eu fiquei um tempo sem moto, tá? Mas eu já ando de moto há muito tempo. Só que na época que eu tinha minha outra moto, eu não... Ah, nem tinha essas coisas de GoPro, né? Não tinha suporte bom pra celular na moto pra filmar. Até os celulares não eram automôs pra filmar, né? Então, eu não tenho vídeo andando com a minha outra moto, que era uma Mirage 250, né? Uma pena, né? Porque isso é legal pra guardar, né? E aí, então, agora com essa moto nova, que eu tenho agora, uma Honda SB500X, né? Agora eu tinha comprado um suporte pra gravar com o celular, com esse mesmo celularzinho que eu tô filmando agora, aqui. E aí, consegui com um amigo meu, uma GoPro, não testei ainda. Mas aí, isso aí é assunto pra outro vídeo, né, Luizardo? Vocês viram que os assuntos são bem aleatórios, né? Começo falando uma coisa e daqui a pouco eu tô falando outra, né? Então, eu lembrei de fazer um videozinho, né? Porque daqui a pouco, depois que eu estiver morando aqui e para si mesmo, e geralmente eu gravo os vídeos desse deslocamento aqui, indo e voltando do serviço, né? De carro talvez demore mais pra fazer vídeo, né? E também, às vezes, quando eu tô andando com o carro, eu tô com a minha esposa junto, com meus filhos, né? E aí, também não dá pra botar a câmera que nem eu boto aqui, que eu boto no encosto do banco do caroneiro, né? Então, vai ficar mais difícil de ter videozinho de... De carro ao vlog, né? Eu morando aqui, né? De moto, sim, né? Porque daí de moto o cara pega e... E tá sempre fazendo uns rolezinhos, né? Por falar nisso, te inscreve no canal e dá uma olhada nos outros vídeos aí, hein? Tem bastante conteúdo. Não curte moto, curte carro? Bom, tá em casa. No canal tem um monte de vídeo andando de Uno Mille, de Argo, de Estrada, de Ford Car, que eu tinha também. Dá uma olhada aí, tem bastante coisa de carro. E se curte de moto, também tá em casa, porque tem um monte de vídeozinho agora com a minha moto atual, né? Não tem da Mirage, só tem um vídeo antigão. Com a moto atual tem vários. É isso aí, gurizada. Pode, quando eu te pareço novo, chegando aqui, deixa aquele like, te inscreve e assiste outro videozinho aí. E é isso aí, acabou.